Fala, gente linda! Nesse vídeo a gente vai falar do Caçador de Marte, um super-herói alienígena vindo de Marte e o último de sua raça. Marte sofreu um holocausto marciano que acabou com todos os seres da espécie dos marcianos verdes, menos John, que conseguiu escapar para a Terra. Nos quadrinhos, a causa do massacre partiu do irmão de John, Malepha Ak, que criou o vírus que destruiu a sociedade marciana. Uma das histórias de como ele chegou à Terra conta que o cientista Saul Erdel, em uma tentativa de contratar uma vida alienígena, acabou trazendo uma marciana ao planeta através de um raio que atravessou o tempo e o espaço e acabou fazendo a alienígena vir da sua época, séculos antes do presente, até o laboratório de Erdel. O personagem é a criação de Joseph Sametion e Joyce Serta, aparecendo pela primeira vez em 1955. O caçador de Marte é um dos membros fundadores da Liga da Justiça e já apareceu em praticamente todas as versões do grupo. Um dos pontos fracos dos marcianos muito peculiar, aliás, quando pelo menos para nós terrenos é o elemento que rege Marte, é o fogo. Foi uma das causas da destruição da sociedade dos marcianos verdes e é um dos maiores medos de John, o deixando quase irracional perto das chamas. A fobia do fogo é explorada em quase todas as suas versões. John é o último dos marcianos verdes, porém a sociedade marciana possuía outras raças. Entre eles, um dos maiores inimigos do caçador de Marte, os marcianos brancos, que são retratados como uma raça mais selvagem e bruta que os verdes. Eles já invadiram o planeta nos quadrinhos, na série animada e em Supergirl, sendo combatidos não apenas por John, mas por todos os seus aliados. Entre seus poderes e habilidades, ele tem invisibilidade, intangibilidade, telepatia, regeneração acelerada, visão marciana, transformismo, características sobre-humanas e intelecto nível gênio. E aí, curtiu o vídeo? Gostou do conteúdo? Então, república e não esquece de deixar o like, beleza? Gostou do conteúdo? Gostou do conteúdo?